Eu clamo a Ti, ó Deus, pois Tu me respondes, inclina para mim os Teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do Teu amor, Tu, que com a Tua mão direita salva os que em Ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos Teus olhos.